Folha Dirigida, o que você precisa saber? Você que se liga no YouTube da Folha Dirigida, saiu o orçamento do governo federal para 2023. O que isso significa? Quais são as previsões? O ano que vem terá muitos concursos públicos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, após a notícia da última quarta-feira, dia 31 de agosto, quando, enfim, foi enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária de 2023. Bom, vamos primeiro, então, às informações gerais desse projeto de lei orçamentária, que traz, sim, a previsão de provimentos. No total, esse projeto de lei orçamentária anual de 2023 traz a previsão de 49.922 vagas para aprovimento e criação entre os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Também há ali a previsão de vagas para os órgãos independentes, como o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. Vamos, então, destrinchar esse orçamento? Saber o que realmente pode acontecer no ano que vem? Está aí na tela a matéria que a gente publicou na Folha Dirigida, com todas as informações. Aliás, fica o convite para você acessar. O link está disponível na descrição desse vídeo. Bom, então, como eu falei, no total, 49.922 vagas para criação e provimento. Essas vagas serão divididas entre os três poderes, como eu comentei com você. Há previsão de recursos para esses provimentos. Então, por exemplo, para o Poder Executivo Federal, há uma previsão de R$ 2 bilhões para concursos públicos. Isso significa que desse valor sairá o orçamento para contratar de concursos já realizados e também para viabilizar novas seleções. Em vagas, o Executivo tem a previsão de 32.561 vagas. As demais 17.361 vagas previstas vão contemplar os poderes judiciário e legislativo. E aí o valor para custear esses provimentos, esses concursos novos ou já realizados, R$ 3 bilhões. Essas são as previsões passadas pelo secretário do Ministério da Economia, o Esteves Colnago. Agora, a gente vai passar por cada poder e falar exatamente de quais concursos efetivamente podem acontecer no ano que vem. Começando, então, com o Poder Judiciário, que deve ser destaque no ano que vem. As previsões já falam um pouco sobre isso, mas o orçamento vem para confirmar. Então, esse Poder Judiciário vai estar ali com previsões de provimentos e de criação de vagas entre as 17.361 vagas. Gustavo, você pode estar se perguntando aí, mas quais efetivamente serão esses concursos? A gente tem algumas previsões dentro do Poder Judiciário. Então, por exemplo, o concurso do TRE Unificado, que vai ser um edital só com as vagas para todos os TREs que vão aderir a esse concurso. Essa seleção está dentro desse orçamento do Poder Judiciário. Os TRTs, que estão abrindo concursos em 2022 e que vão seguir abrindo seleções em 2023, também virá desse orçamento o provimento dessas vagas. Então, dá para a gente esperar, sim, um 2023 com os concursos de TREs. Na verdade, será um unificado. E também os demais concursos de TRTs. Correndo por fora, a gente também pode falar dos TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Alguns já começam a ter ali o prazo de validade encerrado, vão começar a se movimentar para abrir novos concursos a partir do ano que vem e haverá orçamento para isso. Então, o Poder Judiciário promete, sim, muitas vagas e muitos concursos para 2023. Do Judiciário, a gente vai para o Legislativo, que também terá ali previsão de vagas, tanto para provimento quanto para criação. Mas, no Legislativo, é importante a gente explicar um ponto. Nós tivemos os concursos realizados há pouco tempo. Então, a gente teve concurso para o Tribunal de Contas da União e a gente, recentemente, teve o edital publicado para o Senado Federal. Então, só resta ali, no Poder Legislativo da União, a Câmara dos Deputados. Não há qualquer autorização publicada, qualquer previsão concreta de concurso para a Câmara dos Deputados, mas sempre há aquela expectativa. Todo ano vem orçamento para provimento de vagas na Câmara, mas o concurso não sai do papel. Em 2023 não será diferente e a gente vai ficar com essa expectativa. E agora a gente pode falar do maior poder, que é o Poder Executivo, é o que tem mais cargos, mais órgãos e, por isso, também tem o maior número de vagas. Como eu comentei aqui no início do vídeo, a previsão nesse projeto de lei orçamentária anual de 2023 é de 32.561 vagas. Como essas vagas poderão ser preenchidas? Primeiro ponto, serão preenchidas pelos concursos autorizados. Então, INSS e Receita Federal, que são concursos do Poder Executivo Federal que já estão autorizados, os provimentos virão desse orçamento de 2023. Outras seleções que aconteceram, como, por exemplo, IBAMA, ICMBio, PF, PRF, DPEM, concursos federais recentes, CGU, embora muitos desses já tenham chamado os aprovados, sempre há uma expectativa de chamada de excedentes. De onde virá esse orçamento para chamar os excedentes? Desse orçamento de 2023. Então, há essa expectativa também de chamada de aprovados de concursos realizados recentemente. Mas também dá para a gente falar de expectativa de novos concursos no Executivo Federal. Que concursos são esses? Primeiro, Banco Central. A gente teve, essa semana, a confirmação do secretário do Ministério da Economia de que o concurso do BACEN, do Banco Central, é uma prioridade para 2023. O orçamento para uma autorização sairá justamente dessa lei orçamentária anual que ainda vai ser votada. Já já vou falar aqui dos trâmites para você. Há outros concursos importantes que não são realizados há algum tempo, como, por exemplo, Polícia Federal, área administrativa, pode sair desse orçamento. Agências reguladoras, todo ano vem pedindo aos concursos, ainda não teve autorização, pode ser que tenha agora. Então, são alguns concursos importantes aí que podem acontecer, que podem ser viabilizados, tendo em vista essa previsão de orçamento para o ano que vem, para 2023. E, para além do Poder Executivo, nós temos também aqueles órgãos independentes. Que órgãos são esses? O Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União. A ADPU tem grandes chances de ter um concurso realizado em 2023. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação dos cargos da área de apoio do órgão. E o próximo passo é justamente sair uma autorização formal e o concurso ser realizado. Todo ano, a ADPU conta com orçamento para criação e provimento de vagas. Em 2023, não deve ser diferente. Então, também há essa expectativa. O MPU vem prometendo concursos para o técnico de segurança há alguns anos. Então, há essa expectativa. Mas, para os demais cargos, ainda será necessário esperar um pouquinho, porque a validade do seu concurso vai até 2024. Mas, existe essa previsão também de concurso para o técnico de segurança. A gente segue acompanhando. Embora, nos últimos meses, o MPU não tenha acenado com previsões concretas. Mas, certamente, também terá orçamento para o Ministério Público da União. Importante a gente falar sobre a tramitação desse projeto de lei. O que significa esse orçamento? Muita gente olha essa notícia e já pensa Então, está certo. Essas vagas estão todas autorizadas para o ano que vem. Primeiro, é um projeto de lei de orçamento enviado pelo Executivo Federal ao Congresso. O que isso significa? O chefe do Executivo Federal, hoje o presidente Jair Bolsonaro, enviou esse projeto de lei orçamentária ao Congresso. O Congresso vai votar esse orçamento. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votarão esse orçamento. Após essa votação, esse texto volta ao chefe do Executivo, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, que vai sancionar o orçamento de 2023. Então, algumas mudanças podem ocorrer nesse texto, mas, normalmente, a maior parte dele acaba sendo confirmada. É importante a gente falar sobre isso. Esse mesmo texto, esse mesmo orçamento, traz aí outros pontos importantes, como, por exemplo, a previsão de reajuste salarial para os servidores, tanto do Executivo quanto do Judiciário. Então, há ali uma previsão mesmo orçamentária para viabilizar esse reajuste salarial e traz também ali as previsões de salário mínimo, de R$ 1.302,00, e também o valor de R$ 405,00 para o Auxílio Brasil. Então, são alguns pontos desse projeto de lei orçamentária anual que já foi enviado ao Congresso que vai votar aí nos próximos dias, nos próximos meses, para aí, então, a gente ter o orçamento federal de 2023 sancionado, valendo. Mas a notícia importante para você que sonha em ingressar na carreira pública, tem interesse em concursos, é que, sim, o orçamento traz previsão de concursos públicos e muitas eleições deverão acontecer, sobretudo, no âmbito do Poder Judiciário. Bom, essas são as informações de momento sobre o orçamento. Mais detalhes, você confere no nosso site. A reportagem está lá na íntegra para você conferir e ficar bem informado. Combinado? Se você curtiu o nosso vídeo, dá um like aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar lá o sininho para todas as notificações, assim você vai estar sempre bem informado sobre concursos públicos. Valeu? Até a próxima! Tchau!